Nós estamos bem em frente a esse centro empresarial. Numa dessas janelas estava um vendedor que tinha acabado de comprar um veículo novo há cerca de uma semana. Ele é morador de Ceilândia e trabalha aqui em Valparaíso de Goiás. Quando ele percebeu algo estranho aqui nesse estacionamento, tinha um carro branco parado bem na traseira do veículo dele, colado praticamente. Nesse instante, imagens de circuito interno aqui do centro empresarial mostram o momento em que o carro para, o motorista fica tranquilamente enquanto o passageiro desce. O passageiro com uma chave micha vem até a porta do motorista, arromba o veículo, entra, o alarme é acionado, mas só que rapidamente o suspeito desliga o alarme. Nessa hora, o que acontece? O vendedor e proprietário desse veículo, desse veículo branco que ele havia comprado há uma semana, ele desce rapidamente pelas escadas do prédio. Ele chega até a rua, passa na frente do veículo no qual estão os suspeitos. Na hora, o motorista, na tentativa de fugir, ele até meio que empurra, leva o carro para cima, no caso do dono do veículo que estava sendo arrombado. O motorista ficou lá dando apoio, já estava ligado, tanto que quando eu encorcei ele já acelerou o carro para cima. Já veio na intenção de impedir minha passagem, tanto que eu ia passar, eu não ia nem atrás do motorista, eu ia atrás do cara que estava dentro do carro. Minha intenção era fazer a volta e já pegar o cara dentro do carro, só que ele percebeu antes e já acelerou para cima de mim já e impediu minha passagem. Tanto que no vídeo eu dou até um pulo para trás. Minha reação já foi para cima já e foi isso aí. Aí ele acabou jogando o carro para cima de mim, tentei abrir a porta ainda lá, mas estava travada, né? Que o bicho também, vagabundo, não tem jeito. E o outro só conseguiu levar um óculos, minha blusa de frio e o manual do carro. Porque eu cheguei, acho que a intenção dele maior era levar o estepe. A polícia acredita-se, vai pegar mais câmeras, imagens de circuito interno aqui da região, não só aquela imagem, mas também uma imagem estratégica que poderá ajudar no andar das investigações. É uma câmera posicionada daquele lado ali, olha só, bem aqui na esquina desse prédio. Ela pode ajudar a identificar o suspeito, porque ele desce por essa porta aqui, ele vem de forma escondida por aqui e aqui ele arromba o veículo e de dentro dele ele subtrai alguns objetos. Tudo isso numa tentativa de furto, num furto que aconteceu aqui no Parque Esplanada 3, cidade de Valparaíso de Goiás, região do entorno.